O hotel da Icavã, hoje eu vou sair falando as palavras baixas, é uma nova era, viu? O que é isso? Claro, a rede de perdão, tem a mulher maravilhosa, tua vaca, olha isso. Ah, essa mulher ali atrás tá acabando, tem a vontade aí, vagabundo. Ah, o tal de vinte e falam, beleza, tô pra não ser, beleza, tô pra não ser, beleza, tô pra não ser, ei, pessoal, o que está fazendo esse lado, tô, quero curtir muito bem. Ah, essa pessoa sai logo ali, tá acabando a minha moto, na barriga, aí eu tô ficando imitada já, cadê? Aos minutos, quatro, talvez já dá pouca, fazer safadeza, olha esse tempo, é para poucas, hein? Eu tô procurando a água, vai acabar com o pé, de um tal de pente, me comprei uma coisa, é, esses vinte e falam, tô pegada boa, é, porque tu não trouxe a minha pegada. Ah, e hoje eu tô faixa mesmo, hoje eu tô me ajudando com a canela, tudo, entendeu? E tem que me levar a pouca, porque ele namora comigo, bebê. Ah, que pena, cacá, eu tô usando isso, até de homem creio, com o ventinho mesmo. Hoje eu tô vindo aluguel no corpo, vou derrubar a pente, cadê, se a pente é bonitinho, rola, a vida, eu estou tentando, não. Ah, polícia federal, calma, eu posso te explicar, você sabe que quem falou, eu tô rejeitando, pera, pra essa aqui, ela estava no último, cadê, vamos evangelhar, então, eu já estou vendo, agora eu vou fazer esse papo mesmo, comprado, eu acho que vou pra alto, vou dar um tempo, pra mim, já tem ponte, até aquele casalzinho lixado, aqui, na janela, não vou mexer, eu queria, tá me deixando a mão, eu tô vendo, mundo vale, 2019. Por aqui mesmo Vamos ver Vamos pegar Vamos ver 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 Vamos lá Vamos ver 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 Já Vamos ver 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 Oi? 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 Não entendi, irmão. Sim. Eu senti um pouco, viu? Tava fazendo calor. Eu senti um pouco de calor, viu? Tava. Acho boa ideia, não. Porque... fica exposto. Ha! Peguei! Não. Não posso agora não, pai. Rápido. Me atrapalhou. Me atrapalhou agora você. Eu nem falei nada com você. Como vai ser o trabalho? Me atira a concentração daqui. Claro, né? O jogo é muito mais importante. Como é que não é importante? Cadê o chave que tava dando?